o pessoal eu sou o gede eu tô trocando o controle remoto desse trator mas aí 292 advance 2004 tá ele tá saindo de quatro saídas passando para seis saídas vamos vai ser montado o conjunto frontal nele certo então precisa de mais engates no controle remoto a dica que é o seguinte ó que tá o controle remoto novo né com as seis saídas tá aqui é um pedacinho de papelão coloquei aqui a pressão né entrada válvula pressão e retorno qualquer dica aqui ó que nós temos os engates rápidos certo beleza engate rápido novo né bonitinho ele só trocar o engate você que tem um trator que comprou novo é original começou a vazar no engate rápido às vezes ele começa a vazar aqui sem uso né tem nada engatado tá vazando e ele também tem um furinho no meio aqui e quando começa a vazar no entre meio dele começa a gotejar óleo aqui no meio dele aqui aí tem que trocar o engate também o que acontece os engates bonitinho tá vendo este engate aqui ó talvez na câmera não vai aparecer ó veja o tamanho desta do furo e o tamanho do furo deste tá esse aqui é o original tava no trator original que vem de fábrica esse aqui é que o cliente comprou na internet para reposição tá o dono do trator comprou esse kit de comando beleza o comando tem a mesma vazão do original mesma vazão de óleo e marca é sauer danfos tá vezes as alavanquinha nova beleza os pininho certo só que o detalhe tá aqui é querendo ou não isso aqui restringe a passagem de óleo óleo que sai do engate rápido e vai para o implemento ó beleza e tem engates que eles são menores ainda o furo tá e alguns tratores o furo que são bem maior também dependendo do da potência do trator da vazão o furo da passagem do óleo bem maior aí você vai pegar um não o cara me falou que é o mesmo é a mesma rosca é a mesma rosca aí você coloca lá no trator e o comando fica bem mais lento ou estoura a bomba porque ele segura muito óleo estoura a bomba ou aquece o óleo também beleza então sempre observe você tirou o engate rápido do trator se o trator ainda é que é a categoria estándar original leva o engate velho junto e fala não quero idêntico esse aqui a passagem de óleo aqui o furo tudo certinho beleza pessoal e aí E aí